Deus, esses dias tem sido tão difícil Muita gente até fala comigo Mas ninguém sabe da situação Deus, eu passei por tantas guerras Minhas feridas ainda estão abertas E ainda dói tanto Mas vem curar a minha dor Vem sarar o meu interior E vem curar essas feridas Que eu não conto pra ninguém Mas Jesus, tu sabes muito bem Mas eu vou cicatrizar E hoje eu saio as feridas que tem em você Esse período não é pra você morrer Eu lhe trouxe aqui E hoje eu vou curar teu ser Mas eu vou cicatrizar E essa tristeza no teu coração Eu vou afastar A minha presença na tua vida eu vou derramar E tudo isso eu vou curar Mas vem curar a minha dor Vem sarar o meu interior E vem curar essas feridas Que eu não conto pra ninguém Mas Jesus, tu sabes muito bem Mas eu vou cicatrizar E hoje eu saio as feridas E hoje eu saio as feridas Que tem em você Nesse período não é pra você morrer Eu lhe trouxe aqui E hoje eu vou curar teu ser Mas eu vou cicatrizar Mas eu vou cicatrizar E essa tristeza no teu coração Eu vou afastar A minha presença na tua vida eu vou derramar E tudo isso eu vou curar E tudo isso eu vou curar Mas eu vou cicatrizar E hoje eu saio as feridas E as feridas que tem em você Nesse período não é pra você morrer Eu lhe trouxe aqui E hoje eu vou curar teu ser Mas eu vou cicatrizar Mas eu vou cicatrizar E essa tristeza no teu coração Eu vou afastar A minha presença na tua vida eu vou derramar E tudo isso eu vou curar Eu vou curar Amor